Reunião com representantes de operadoras de telefonia define estratégias para reduzir o número de processos. Decisão judicial determina isenção de IPVA para deficiente física que não pode conduzir o próprio veículo. Nessa edição você vai conhecer um pouco mais do trabalho dos oficiais de justiça do TJGO. E em nosso estúdio vamos receber o juiz Paulo César Alves das Neves para falar sobre o prêmio Conciliar é Legal. O TJGO ficou em primeiro lugar em três categorias. Esses são os destaques do Agenda Judiciária que já está no ar. Somente no mês de junho os oficiais de justiça do TJGO cumpriram mais de 8 mil mandados em Goiânia. Confira agora um pouco mais sobre o trabalho desses profissionais. A comarca de Goiânia conta hoje com 220 oficiais de justiça. Divididos em regiões, eles cumprem ordens judiciais expressas nos mandados. Dez profissionais são responsáveis pela distribuição referente às ações julgadas no segundo grau. De acordo com a diretoria da divisão, o fluxo mensal é de cerca de mil mandados. Em relação ao cumprimento dos mandados, basicamente as ações são de mandado de segurança, que são interpostas contra órgãos públicos, secretarias de estado, de município, contra governador, prefeito, procuradorias. Então, basicamente, essas intimações são para esses órgãos. Existem também para partes particulares, mas são um número bem pequeno. Além da distribuição dos mandados, os oficiais de justiça que trabalham na divisão do segundo grau desempenham outras funções. Eles dão apoio nas sessões de julgamento da corte, de todas as câmaras, de todas as sessões, e dão apoio nessas sessões de julgamento e também fazem um plantão noturno das ações que são dadas a entrada no segundo grau. Já na divisão de mandados do primeiro grau, o fluxo de distribuição é bem maior. Os mandados são distribuídos pelo sistema de forma aleatória. Em média, um oficial entrega 130 documentos por mês. Alguns deles com maior agilidade, dependendo da urgência. Os oficiais têm um prazo geral a partir do momento que distribui de 10 dias para ele efetivar a ordem. Com exceção de casos de réu preso e liminares, que o prazo é menor de 5 dias, e aqueles casos ainda de extrema urgência que devem ser cumpridos no mesmo dia pelos oficiais plantonistas. Essa é a meta deles, é o prazo para cumprimento. Mensalmente são distribuídos cerca de 20 mil mandados aqui na Central, mas apenas 50% desse total chegam a serem cumpridos. Isso porque são diversas as dificuldades para encontrar o réu, que muitas vezes se recusa a receber o profissional. Pedro Paulo é oficial de justiça há 25 anos. Para desempenhar o trabalho, ele conta que é preciso coragem e persistência. O mandado nem sempre é entregue na primeira tentativa. O maior problema que a gente enfrenta nas ruas é a falta de segurança. Tanto no momento do cumprimento da diligência, porque você não sabe quem você encontra dentro da residência. Normalmente nos mandados criminais você vai intimar o acusado. Se for um acusado, um homicida, um estuprador, um sequestrador, você não sabe quão violento ele é. Outro também é a região que a gente trabalha, que muitas vezes não tem a segurança devida e a polícia também não tem o contingente, o efetivo para dar suporte a todos os oficiais em todas as diligências. O nosso horário de trabalho é das 6 da manhã às 20 horas. Normalmente a gente trabalha, mas no horário que a gente ventila a possibilidade de encontrar a pessoa em casa, né? Ou cedinho, antes de sair para o trabalho, na hora do almoço ou à noite. E quando você não encontra nesses horários, é finais de semana. Normalmente, quase sempre, a gente trabalha aos finais de semana também, sábado e domingo. No ano passado, os servidores de Acreúna se uniram para organizar o arquivo de processos da comarca. Um esforço que valeu a pena e que facilitou o dia a dia de trabalho. Confira. Instalada em 1984, a comarca de Acreúna tem hoje mais de 30 mil processos. Destes, apenas 5 mil estão em andamento. Para que todos os papéis fossem destinados de maneira correta, os servidores organizaram o arquivo do fórum. Foram 5 meses de trabalho. Algumas ações não estavam cadastradas no sistema do primeiro grau, o SPG. Esse processo de transformação, ele consistia em fazer toda a reorganização desse nosso arquivo, né? Porque anteriormente tinha-se grande dificuldade para estar conseguindo atender a demanda, né? Dos advogados e partes que procuravam os processos para estar buscando o arquivamento deles, né? Então, assim, demorava em média de 3 a 7 dias após o solicitado na escrivania para a escrivã estar realizando esse desarquivamento aqui. Por quê? Porque além dela ter que ficar olhando o livro tombo, né? Que é um livro que continha os registros, né? Manuais de cada processo era um sistema muito rústico ainda, né? E muito demorado. Então, assim, ela demorava para localizar esse processo no livro e depois de localizá-lo ainda tinha que encontrar aqui no arquivo que as caixas não estavam em ordem e muitas também deteriorizadas, né? Não tinha mais condições de estar suportando esses processos, né? As prateleiras foram divididas por natureza, sendo cível, crime, família, fazendas públicas, juizado cível e criminal. Já as caixas comportam de 15 a 20 ações. Depois da reorganização do arquivo, ficou mais fácil encontrar um processo. No sistema digital, o escrevente digita o código da ação e o resultado é instantâneo. Nesse caso, a caixa é 425. De volta à prateleira, lá está o processo. Muito ágil, ficou muito ágil o trabalho, né? Tanto da escrivania, por questão da praticidade, quanto para a parte também, que às vezes a escrivania não localizava o processo e ficava pedindo tempo para as partes. Não, vamos tentar localizar, tentar localizar. E às vezes, dependendo do processo e do local que ele se encontrava, demorava até, às vezes, algum mês ou muitos dias, né? A organização foi uma iniciativa da juíza Vivian Martins, que ainda atuava no Fórum de Alexânia e viu o mesmo trabalho ser feito na sua antiga comarca. Eu passei por várias comarcas e a gente vê essa questão da dificuldade de sistematizar um arquivo. Então, quando eu passei na comarca de Alexânia, lá tem um arquivo que também é um arquivo exemplar. É um arquivo que você entra, como eu nunca tinha visto, de todas as comarcas que eu passei. E nisso eu comentei com o doutor Reinaldo, né? Ele foi lá também, teve um mutirão, ele conheceu, eu mostrei para ele. Aliás, mandei até fotos para ele. E aí o arquivo daqui, não muito diferente das outras comarcas, também estava muito desorganizado. Então, ele teve a ideia de, juntamente com os servidores, montar uma equipe e organizar o arquivo daqui, que também ficou nota 10. Os servidores se esforçaram muito, foi um trabalho longo para se ter uma ideia da dificuldade que era. Então, antigamente, demorava até 7, 10 dias para localizar um processo. Hoje, a gente pede um prazo de até 3 dias, mas na realidade, se eu quiser ir lá hoje, agora, eu localizo um processo em menos de 30 minutos. No próximo bloco, o juiz Paulo César Alves das Neves fala do prêmio conciliar é legal. Até já! Uma reunião com representantes de operadoras de telefonia definiu estratégias para acelerar o julgamento de demandas repetitivas. Confira! A reunião contou com a presença de servidores da Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO, representantes do núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos, coordenadores do programa Acelerar, além de advogados de empresas de telefonia que atuam no estado de Goiás. O grande volume de ações judiciais envolvendo essas empresas foi o tema central do encontro. A ideia é realizar mutirões para o julgamento dessas demandas. E os detalhes para que esse trabalho seja produtivo e eficiente foram discutidos durante a reunião. O objetivo principal dele é pegar essas ações, e principalmente essas aqui, são das repetitivas, de a gente conseguir acelerar, de dar um fim nesse tanto de processo que tem. E partiu da Vivo e da TIM, eles trazerem para nós os processos que há possibilidade de acordo. Você vê, a Vivo hoje já trouxe uma lista de 470 processos de Goiânia, que eles têm proposta de acordo, que há possibilidade de acordo. Então, o que o projeto Acelerar fez? Os recebeu, tivemos essas ótimas notícias e vamos fazer uma conciliação. Para que? Para desafogar o judiciário. A gente desafogando o judiciário com as ações repetitivas, os juízes terão mais tempo para estudar as questões mais complexas. Então, o projeto Acelerar tem seis campos de ação, um deles são as repetitivas. E nós estamos agora, depois dessa reunião, com uma ótima perspectiva de ajudar, principalmente, os juizados. Um dos pontos mais importantes do encontro foi a discussão acerca da importância de conscientizar os magistrados e também as empresas de que a conciliação é fundamental para a redução do volume de processos. De acordo com um dos advogados que participaram da reunião, a empresa dele tem mais de 500 processos em andamento, quase 400 ações somente em juizados especiais. Eles têm 480 hoje, eles tinham 480 propostas de acordo. Ou seja, serão 480 processos que serão retirados dos juizados, só a vivo hoje. E nós temos que conscientizar os juízes, porque às vezes eles pensam assim, vai ter esse mutirão de conciliação. Tira do juizado ali 200 processos, faz acordo em 40, devolve tudo, é recolocar em pauta. Há uma complicação? Não. Essa nossa proposta aqui é ver quais empresas, eles vão nos fornecer quais os que têm possibilidade de acordo, nós pegarmos esse processo, ou seja, a devolução para os juizados será a mínima possível. Então nós vamos fazer uma reunião com os juízes para mostrar para eles o que é essa proposta do acelerar. Então aí eu acho que acaba um pouco essa barreira dos juízes com as conciliações. Ainda nesse mês de julho acontecerão outras reuniões para o aprimoramento e a concretização dos mutirões de pauta específica. Inicialmente eles serão realizados apenas na capital. Posteriormente deverão atender também comarcas do interior. Confira agora o quadro Justiça em Foco. Nosso convidado de hoje no quadro Justiça em Foco é o juiz Paulo César Alves das Neves. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Eu agradeço o convite e a oportunidade de participar aqui da programação e poder divulgar o trabalho lá do movimento da conciliação. Exatamente. A gente vai falar sobre um assunto ótimo que é a premiação do TJGO em três categorias no prêmio conciliar e legal do CNJ. Foram três categorias de dez ao todo. Então é um número considerável, né doutor? Exatamente. Na última semana nacional da conciliação, realizada em 2014, nós conseguimos receber essa premiação que foi muito significante para a gente. Por conta que é o resultado de um trabalho que foi desenvolvido durante o ano inteiro, trabalho de aperfeiçoamento, de engajamento, não só dos juízes, mas também de servidores, advogados e voluntários. Vamos falar então dessas três categorias. A primeira delas? A primeira delas foi, nós ganhamos o prêmio Semana Nacional da Conciliação. Foi uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Nós desenvolvemos lá uma prática, no terceiro centro judiciário, uma prática que utiliza técnicas de conciliação, técnicas de psicologia, psicoterapia, nas mediações realizadas nas ações de família. Que teve um resultado muito bom. Muito bom. Tanto é que lá nós temos um índice de acordos aproximado de 92%, sem retorno. Significa que os acordos estão sendo bem construídos, são acordos sólidos que estão resolvendo os problemas das pessoas que estão procurando ajuda no Poder Judiciário. Certo. Segunda categoria? A segunda categoria, nós ganhamos o prêmio com relação ao maior número proporcional de acordos com relação à população. Certo. Quer dizer, nós fizemos 39 mil acordos em relação à população de Goiás, nós conseguimos realmente um maior número, aliás, um número mais expressivo durante a Semana Nacional da Conciliação. E o terceiro prêmio? O terceiro prêmio, que esse também é muito importante, é muito gratificante, que é o prêmio da Pesquisa de Qualidade. O Conselho Nacional de Justiça, ele fez, ele distribuiu formulários junto ao público que veio buscar solução durante a Semana Nacional da Conciliação, né? E através da Pesquisa de Qualidade nós conseguimos esse terceiro prêmio, ou seja, o serviço que está sendo prestado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ele está sendo recebido pela população como um serviço satisfatório, com qualidade. Doutor Paulo Sérgio, o que foi determinante para o TJGO conseguir esses prêmios? A gente sabe que até o pessoal de outros tribunais procuram, né? O TJGO já há alguns anos procurando entender essas estratégias, né? Para o nosso tribunal ter conquistado esses prêmios. O que é determinante realmente nesse trabalho da conciliação aqui? Olha, o que determina o resultado é justamente o planejamento, as estratégias adotadas pelo Tribunal de Justiça, o apoio do tribunal através do presidente do tribunal, que isso é muito importante. O presidente do Tribunal de Justiça, ele está engajado, ele é um amigo da conciliação, ele é um nosso parceiro atuante e ele determina que os demais órgãos participem em conjunto com o movimento da conciliação para que a gente alcance esses resultados. Além dessa questão da estratégia, do planejamento, do empenho, nós também temos o esforço, que nós temos que reconhecer um esforço muito significante dos juízes que participam dos trabalhos, né? Dos servidores, dos advogados e dos voluntários, que a maioria dos nossos conciliadores e mediadores são voluntários, eles não recebem pelo serviço prestado. E a gente tem que deixar claro também que esse trabalho não é só na semana de conciliação, né? Tem um trabalho aí permanente, né? Principalmente conscientização justamente para isso, né? Para ver que as pessoas entenderem que o trabalho da conciliação tem um resultado muito bom realmente, né? Principalmente de desafogar o judiciário, que é o nosso grande problema. Exatamente. Além de desafogar o judiciário, a gente combate também um problema muito significante, ou seja, muito importante, que é a questão da morosidade. Você, através da conciliação, você consegue reduzir a vida útil do processo. Porque se as partes conseguem fazer um acordo no início do processo, ou mesmo antes da instrução, ela consegue um resultado, uma resposta com mais rapidez. Aí o processo fica mais barato e também ele é solucionado com mais qualidade, porque as partes participam da solução, da construção da solução do litígio. Só para a gente finalizar, então, como é que está o trabalho já de preparação para a próxima semana nacional? E a expectativa, principalmente, porque agora ainda temos que superar, se o prêmio já foi bom nesse ano, então temos que superar ainda mais. O trabalho, nós já estamos ali arregaçando as mangas, né? Está de vento em polpa, né? Todos já estão engajados, desde o mês de maio nós já estamos trabalhando a respeito dos procedimentos, dos processos necessários, para que a gente faça uma boa semana. E a expectativa é que a gente também consiga bons resultados, levando um serviço mais rápido, mais barato para a sociedade, para a comunidade goianiense. Tomara de sim. Dr. Paulo César, obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho e pelos prêmios. Obrigado. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E no próximo bloco, decisão judicial beneficia deficiente física que não pode conduzir o próprio veículo. Voltamos já. Uma decisão judicial determinou a isenção do IPVA de uma deficiente física que não pode conduzir o próprio veículo. Entenda esse caso. Maria Aparecida nasceu sem os membros superiores e mesmo com limitações, leva uma vida bastante ativa e independente. Uma das conquistas recentes da advogada foi a aquisição de um carro zero quilômetro. Nesse veículo, ela é transportada para o trabalho e também para outros lugares que precisa frequentar em seu dia a dia. O filho, Misael, é quem dirige o veículo, já que a deficiência não permite que Maria Aparecida seja a condutora. E foi por esse detalhe que ela não conseguiu, pelos caminhos normais, a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, já que o benefício é concedido a portadores de deficiência física aptos a conduzirem seus próprios veículos. Misael, que é advogado, logo tomou a decisão de lutar pelo direito da mãe. No início do ano, a gente já adentrou administrativamente, porque para entrar com o mandato de segurança necessita da negativa administrativa. E demorou um pouco o pedido administrativo a ser negado. Demorou por volta de três meses a quatro meses de espera. E assim que teve esses quatro meses e houve a negativa, em duas semanas nós já entramos o mandato de segurança, antes mesmo do vencimento do IPVA. O desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, em decisão preliminar, concedeu direito à isenção do IPVA para Maria Aparecida. O magistrado ponderou que há urgência na situação, confundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a impetrante pode ter prejuízos caso tenha que pagar o imposto em questão. Foi uma decisão muito acertada no meu ponto de vista, uma decisão que acho que ela traz o que a gente está precisando hoje, que é o garantismo da Constituição Federal, a prevalência das normas constitucionais perante as normas estaduais, através dos princípios da dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia. Para Maria Aparecida, a decisão foi uma vitória que merece ser comemorada. Mais importante que o valor que vai economizar é o sentimento de que seus direitos foram realmente respeitados. Eu vejo isso como uma grande vitória e foi tão rápida que em menos de 15 dias a vitória chegou. E eu fiquei muito feliz com essa vitória. E espero que outros também tenham esse privilégio de receber, que embora não dirija um veículo, mas precisa daquele veículo. E acho que o direito, se der para um, tem que dar para todos. Confira agora outras decisões tomadas pelo Judiciário Goiano nos últimos dias. Negado a habeas corpus a homem que matou por ciúmes de conversa no Facebook. A primeira câmara criminal do TJGO negou a habeas corpus a Wagner Ferreira, da cidade de Bela Vista de Goiás, acusado de matar um homem que cortejou sua mulher no Facebook no dia 14 de março desse ano. O relator do voto, o desembargador José Paganucci Jr., considerou o alto grau de reprovabilidade do comportamento do réu aliado ao motivo fútil e à comoção social gerada pelo crime. Consta dos autos que o réu mantinha um perfil conjunto com a companheira na rede social e que eles não conheciam a vítima. Wagner simulou ser a esposa em conversa por texto para atrair o desconhecido a um suposto encontro extraconjugal. Quando chegou a casa pensando que iria encontrar-se com a mulher, o homem foi surpreendido por Wagner, que lhe desferiu um disparo de arma de fogo, levando-o à morte. Plano de saúde não pode negar cirurgia de retirada de pele em tratamento de obesidade. Em decisão monocrática, a desembargadora Sandra Regina Theodoro Reis considerou que o procedimento para retirada de excesso de pele é extensão de tratamento para controle de obesidade mórbida. A magistrada reformou parcialmente a sentença do juízo da 18ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau condenou a Unimed Goiânia a autorizar o procedimento cirúrgico de retirada do excesso de pele para uma paciente e ao pagamento de indenização do valor de R$ 8 mil a título de danos morais. Idade avançada de proprietário não justifica nulidade de doação de imóvel. A 5ª Câmara Cível do TJGO julgou improcedente o pedido de anulação de doação pública proposta pela sobrinha de uma idosa de 92 anos. A autora alegou incapacidade mental da tia, que tinha 85 anos na época. Mas, segundo o relator do processo, desembargador Alain Sebastião de Sena Conceição, não há provas suficientes para questionar o ato. De acordo com o magistrado, a idade avançada, por si só, não traduz perda da capacidade de discernimento dos fatos e dos atos da vida civil, não constituindo causa eficiente a retirar do idoso a possibilidade de manifestar sua vontade. E se você está em busca de oportunidades de trabalho no Judiciário, fique atento para as nossas dicas no quadro Cursos e Concursos. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional recebe inscrições para o concurso público que oferece 150 vagas no cargo de Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria. O salário é de R$ 17.330. O período de inscrição vai de 20 de julho a 10 de agosto pelo site exaf.fazenda.gov.br. Foi divulgada a abertura do concurso público da Advocacia Geral da União para contratar advogados da União de 2ª Categoria. O salário é de R$ 17.330. São 84 vagas, 5 delas reservadas aos candidatos com necessidades especiais. As inscrições vão de 24 de julho ao dia 17 de agosto no site da organizadora cesp.unb.br. Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso. São seis vagas para o cargo de juiz do trabalho substituto. A remuneração dos profissionais é de R$ 27.500. As inscrições devem ser realizadas até o dia 21 de julho por meio do site concursosfcc.com.br. Veja a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O mutirão previdenciário do programa Acelerar vai até a comarca de Serranópolis no dia 23 de julho. No dia 25 de julho, o presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, participa da transferência simbólica dos poderes do Estado de Goiás para a cidade de Goiás Velho. Na ocasião, oito desembargadores vão receber a comenda da Ordem do Mérito Anhanguera. E no dia 7 de agosto, acontece a entrega da reforma do Fórum de Anápolis. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciário. Uma excelente semana para você e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto